Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso último caso da semana, hoje é sexta-feira e a gente finaliza os casos por essa semana, tá? Pro pessoal do técnico, relembrando, a gente vai ter aí mais dois diazinhos, né? São 12 dias de caso. E pro pessoal do auxiliar, a gente tá quase chegando na metade do nosso trabalho, tá? Então vamos entender um pouquinho o caso de hoje. O caso de hoje, ele é um tanto quanto frágil, tá? É um caso que infelizmente muitas mulheres passam por isso, né? Coisas que não deveriam acontecer, coisas assim muito graves e que vocês da enfermagem, vocês têm que primeiro sempre pensar no quesito emocional. Vocês têm que se colocar muito no lugar daquela pessoa, né? Então, assim, independente se for um caso como esse daqui, um pouco mais grave, se for um caso leve, um caso que não for tão pesado, também tem que ser visto com o cuidado, tá? Independente do tipo de lesão, independente do que aconteceu, essa pessoa tem que ser muito bem cuidada. A gente tá falando de um caso hoje de agressão, né? Feminicídio. A gente vai falar sobre isso, esse é o nosso caso de hoje. E uma coisa que tá muito em pauta hoje em dia, né? Muita gente fala que é besteira, ah, por que falar disso? Ah, é porque o feminismo, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro e a gente tem que entender que isso pode acontecer com a pessoa da nossa família, né? E vocês da enfermagem têm que ter essa sensibilidade pra entender, né? Vocês não podem julgar, vocês não podem apontar o dedo na cara da pessoa e falar que ela fez isso, que aconteceu isso porque ela tava errada, porque ela fez isso porque ela fez com que isso acontecesse. Não, vocês não podem. Vocês têm que olhar sempre com a questão de cuidado, tá, gente? Isso é muito importante. Queria deixar esse recado aqui pra vocês, porque o nosso caso é sobre isso, né? Então vamos entender o que aconteceu aqui. Pode ser que isso é um caso que mexa um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Paciente MO, né? Então já começa aqui, a gente não identifica essa paciente, a gente não coloca um nome pra ela. 49 anos, natural do interior de São Paulo, sexo feminino, divorciada. Entrou no PS com diagnóstico de ferimentos por arma de fogo. A paciente relatou discussão com o ex-marido por motivos pessoais. Durante essa briga, o ex-marido começou a agredir a paciente MO. Posteriormente, o ex-sacom revólver e atirou seis vezes na paciente. Então foi um caso de ferimentos por arma de fogo, né? Discussão com o ex-marido. E aí esses seis tiros acertaram as regiões toráxica do ombro direito, da coxa esquerda, a região zigomática direita e atingiu também a cabeça mais de raspão. Então esses foram os tiros, né? Cabeça, tórax, ombro direito, coxa e a região zigomática direita. Também na região da face. De acordo com a paciente, é um histórico familiar de diabetes méritos e hipertensão arterial. Então a paciente já tinha essas duas comorbidades, certo? Sinais vitais, então pressão 14 por 9. Ela tinha um pulso de 85, batimentos, temperatura 36,5. Frequência respiratória de 18, o destro, né? Na verdade aqui, 245. E quando a paciente chegou, né? Ela se apresentava consciente, orientada no tempo e espaço, abertura ocular espontânea, pupilas isocóricas, cor cabeludo com presença do ferimento por projétil, né? Então no caso do de raspão, de arma de fogo, conjuntivas curadas, acuidade auditiva normal, sem anormalidade, fala normal, boca com lesões em lábio inferior e dentição própria. Pescoço sem gânglios palpáveis, tórax se encontra simétrico, com expansibilidade toráxica bilateral e presença de ferimentos por projétil de arma de fogo. Abdômen se encontra globoso e sem dor à palpação. Está acamada com acesso venoso em membro superior direito. Então, quando vocês chegam ao encontro dessa paciente, ela se apresenta acordada, ela está consciente, ela está falando, ela está conversando, por mais que ela tenha muitas lesões, tá? Uma paciente multilesionada. Então, por mais que ela tenha tudo isso, ela ainda se apresenta consciente, ela ainda conversa com vocês. Então, por isso que ela passou todas essas informações. Muitas vezes, um paciente que tem ferimentos por arma de fogo, ele pode chegar ali sem saber, né? Sem falar. Vocês muitas vezes não sabem qual o histórico desse paciente, né? Principalmente em pronto-socorro, pronto-atendimento. E aqui ela disse já pra vocês que ela era diabética e tinha hipertensão, né? O que pode acontecer também é um paciente que, por mais que ele chegue sem histórico, ele tem ali o prontuário dele anotado. Então, você pode ter, acessar isso e ver o que ele tem, né? Pro atendimento desse paciente. Então, ela tá com acesso, né? Já foi feito o acesso, mesmo para o superior direito. Diante disso, além dos cuidados para a preservação da vida, foram administrados os seguintes medicamentos para controle da pressão e diminuição da destra. Enalapril e a insulina humana. Então, foram dados esses dois medicamentos, né? Já que ela falou que era diabética hipertensiva. Então, aqui, o que vocês terão que ter, né? Vocês terão que descrever todos os cuidados pra esse caso, certo? Pensando nos ferimentos por arma de fogo. Então, quais são os cuidados que vocês terão que ter nesses ferimentos? A gente aí passou por essas... Teve algum caso na semana passada de ferimento, um caso também essa semana e esse caso de hoje. Só que, além dos cuidados, vocês também terão que ter um cuidado. Paciente diabética, uma paciente hipertensiva. Além disso, ela teve uma discussão, né? É um caso que envolve emocional. Então, quais serão os cuidados de vocês com essa paciente? Sempre falo pra vocês. Vocês são um contato direto com essa paciente. O que vocês vão fazer com ela? Vocês vão conversar? Ela tá acordada, né? Ela tá atenta. Vocês vão conversar com ela, vocês vão pensar em tentar ajudá-la, né? Muitas vezes ela pode ser uma paciente que tá ali e ela não quer dar queixa, ela não quer falar, né? Ela não quer ter uma medida restritiva. Então, vocês têm que conversar com ela e garantir que o estado emocional dela não interfira, né? Vai interferir, claro, mas não interfira tanto nos cuidados que ela vai precisar. Talvez ela precise passar por uma cirurgia, né? Então, de todos esses ferimentos por arma de fogo, né? Pode ser que ela precise passar por uma cirurgia. No momento, o atendimento de vocês é na chegada dessa paciente, tá? Então, o que vocês vão fazer? Certo, pessoal? Hoje o nosso último caso da semana. Semana que vem a gente continua com mais, certo? Então, qualquer coisa é só me chamar. Um beijo. Tchau. Tchau.